Eu fico muito triste com a notícia dele Eu fico muito triste Eu fico muito triste Eu disse, eu disse que o sonho do Fortaleza não ia durar muito na Libertadores da América Agora o prejuízo já está feito galera, o prejuízo já está feito Sabe qual é o prejuízo? O prejuízo será vocês do Fortaleza terem que correr atrás Para tentar fazer o triplo dos pontos que vocês fizeram até agora Para tentar fugir do rebaixamento É, durou pouco o sonho Fase de grupos, oitavas de final e por aí ficou O que foi que eu disse para vocês do Fortaleza? Cara, é melhor ficar por aqui na fase de grupos Fique em terceiro mesmo, vai para a Sul-Americana Na Sul-Americana vocês podem pegar um adversário mais acessível Passar para as quartas de final Uma semifinal E quem sabe sonhar com um título internacional? Mas não Um olho, ó Um olho grande Queremos a Libertadores Temos que ficar na Libertadores Que Sul-Americana, porra nenhuma Que Sul-Americana Quem está no Libertadores vai querer ir para a Sul-A Olha aí o Ceará Quem está rindo à toa é o Ceará galera Porque verdade seja dita Se o Ceará for campeão da Sul-Americana O Ceará vai ter um título internacional E vocês do Fortaleza vão dizer o que? Ah, nós jogamos a Libertadores Está de brincadeira, né? Está de brincadeira Um ano que começou espetacular para o Fortaleza Espetacular mesmo Pode terminar no inferno Porque começou um sonho, né? Campeão estadual Campeão da Copa do Nordeste Jogando Série A Depois de ter ficado no G4 no ano passado na Série A Jogando Libertadores Jogando Copa do Brasil Um sonho, um sonho E agora? E agora? Alguns meses depois Eliminado da Libertadores Vendo o rival passar para as quartas de final De um torneio internacional Z4 do Campeonato Brasileiro E não é o Z4 qualquer não É o último mesmo O último para valer com força E no próximo domingo tem nada mais Nada menos Que o Palmeiras Mesmo jogando no Castelão Já não importa Quantas vezes o Fortaleza tomou pau no Castelão esse ano Ou não teve um resultado positivo, né? Jogar no Castelão No Allianz Parque Não importa Não importa mesmo Vai dar Palmeiras Tudo indica, né? Vai dar Palmeiras no próximo domingo E vai enterrar ainda mais o Fortaleza Na Série B do Campeonato Brasileiro Olha só o que o jornalista Bruno Formiga Falou nas suas redes sociais O conto de fadas da Libertadores acabou para o Fortaleza Agora a realidade é a pressão enorme no brasileiro E tentar triplicar o atual aproveitamento Para salvar a campanha de uma queda Ainda tem o clássico rei na Copa do Brasil E é isso mesmo, pessoal O conto de fadas acabou O que o Fortaleza viveu na Libertadores Foi sim um conto de fadas, né? Clube que nunca tinha jogado a competição E vocês, torcedores do Fortaleza Se abestalharam Se deliciaram O ego veio a flor da pele A arrogância veio junto também, né? O maior do Nordeste Meu irmão Vocês não são o maior clube do Nordeste Não são Vocês estavam em um momento Melhor no Nordeste Campeão do Nordeste Campeão estadual Jogando Libertadores Realmente O momento Era De melhor time do Nordeste O momento Mas o Fortaleza Não é o melhor time do Nordeste Hoje Hoje O Ceará Faz uma campanha A nível geral Melhor do que o Fortaleza E por mais que tenha dito Que Ah, o Ceará jogou Sul Lá Nós estávamos na Liberta Qual é o problema? Vocês não pegaram Nenhum Supra-Sumo Do futebol mundial Não, galera Vocês pegaram Alianza Lima Vocês pegaram Colo-Colo Que acabou de tomar Uma pancada do Internacional Na Sula Vocês pegaram O River Plate Ok Que tinha ganho De 8 Do Alianza Lima E foi eliminado Agora Acho que foi o Vélez Sásfio Não me lembro Foi eliminado O River Plate Da Libertadores da América O grupo de vocês O grupo de vocês Já caíram fora O Alianza Lima Não passou O Colo-Colo Passou Para Sula E já tomou pau Do Internacional O River Plate Que foi o melhor time Disparado do teu grupo Tomou pau Agora nas oitavas Caiu fora também E o Fortaleza O Conto de Fadas Acabou Então isso mostra Que o grupo de vocês Apesar de ter um River Plate Que sempre é favorito A Libertadores Era um grupo de times Que não avançaram De times fracos Ponto final Ponto final O Fortaleza Foi o único time brasileiro Nas oitavas de final Que não avançou Para as quartas de final Da Libertadores da América Enquanto isso O rival Ceará 21 gols marcados Na Sul-Americana E apenas Dois sofridos Foram oito jogos Oito vitórias E o passaporte Para as quartas De final Da Sul-Americana Que tudo indica Pode ser que o Ceará Até chegue Numa semifinal E quem sabe Seja campeão É difícil? É difícil Mas a campanha Internacional do Ceará Já é uma campanha Muito melhor Do que a do Fortaleza Independente de um Estar na Sul-Americana E o outro Estar na Libertadores Não tem nada a ver Galera Vocês jogaram Com a Alianza Lima Que nunca venceu Ninguém na Libertadores Colo-colo Que há muito tempo Já não é um time Poderoso no continente É um time tradicional Mas já não é um time Poderoso E o River Plate Que deitou Deitou e rolou Deu tapa Na cara de todos vocês No grupo de vocês Na Libertadores Voou fora também Pegou o beco Tchau Partiu É hora de dar tchau Entende? Agora Cadê a arrogância De vocês Torcedores de Fortaleza Se cuida hein galera O campeonato brasileiro Está aí E vocês estão Correndo Sérios E verdadeiros riscos De serem rebaixados Agora eu quero saber A tua opinião Deixa aqui O teu comentário Vamos debater Sobre essa Super Mega Hiper Torada Que o Fortaleza Levou 3 a 0 Ah Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu respirar Ah Eu estava esquecendo De um assunto E esse Pikachu Pikachu Danadinho Pikachu Safadinho Arrumou uma desculpa Para cair fora Os teóricos Da conspiração Começam a falar Que Pikachu Aos 20 minutos Do primeiro tempo O Fortaleza Já perdendo De 1 a 0 Arrumou aí Uma expulsão Não sou eu que digo Não Não sou eu que digo não É a internet São os teóricos Da conspiração Então eu estou apenas Replicando Já que esse mesmo Pikachu Tem uma proposta Do Japão Será Será que Pikachu Um safadinho Será que Pikachu Arrumou uma desculpa Para Sair do jogo E já está E já está No melhor jogador No melhor jogador do clube Na temporada Que é Pikachu Mas Pikachu Que expulsão foi essa Deixou o Val Como é que chama O treinador Valvoda Valverde Valvoda Sei lá o nome desse doido Deixou o treinador Do Fortaleza Porra Em maus lençóis Treinador esse Que eu acho Que tem que continuar Tá galera Infelizmente Foi eliminado Da Libertadores Mas ele é que tem que ser O responsável Para Fazer com que o Fortaleza Se recupere No campeonato brasileiro Vai conseguir não Vai tomar pau Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí Fortaleza e Palmeiras No próximo domingo Vai perder o Fortaleza Depois Ceará e Fortaleza Pela Copa do Brasil Na próxima quarta-feira Vai perder o Fortaleza Eu acho que o Vozão Vai chegar lá Tiquitum 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 Vai meter 2x0 Vai igualar o placar Vai para os pênaltis Ó Vai despachar o Fé Depois tem quem? Atlético de Goiás E Fortaleza Lá Lá Meu irmão Digamos que o Fortaleza Até passa pelo Ceará Tá? Mas depois vai pegar O Atlético de Goiás Lá Na casa dos caras Já tendo perdido Para o Palmeiras Se afundando ainda mais Vai perder Para o Dragão Tá? Depois do Dragão Quem é? Deixa eu olhar aqui Fortaleza e quem? Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí Bragantino Red Bull Bragantino Lá também Palmeiras Em casa Dragão Bragantino Fora Depois quem é? Quem é? Santos Fortaleza e Santos Aí é o duelo dos desesperados Na Arena Castelão Um vai matar o outro Daqui a 4 jogos Meu irmão Realmente eu não queria ser Torcedor do Fortaleza Nesse momento Galera Deixa aqui o teu comentário Deixa like Se inscreve no canal E ajuda aqui O Nerd Rubro Negro A crescer Nos vemos na próxima Acabou 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 Foi torado Foi torado E eu Tão acostumado a ter tudo na mão Tão acostumado a ter sempre razão Eu lá no Fortal Irei na paixão Tudo bem Do espaço Irei na paixão Agora o IDC Acabou Tchau Fortaleza Acabou Acabou